O Deus Santíssimo, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, estamos na Tua presença. Deixamos os nossos lares, outros vieram direto das Suas atividades profissionais, exatamente para se encontrar diante da beleza da Tua santidade, porque almejam a Tua proteção, almejam a Tua graça e a Tua bênção, bem com a bênção também do Teu Filho querido, o nosso Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui, Pai, reunidos como família apostólica, nesta reunião de oração. Nosso objetivo é aprimorarmos cada vez mais e falarmos com o Senhor, falarmos com Jesus, com a Santa Rorosa e com o profeta Irmão Alto, através das nossas orações, das nossas súplicas, porque nós queremos, Pai, cada vez mais ser um vencedor. E vencer, nesta terra, como verdadeiros filhos, Senhor. Por isso nós pedimos a Tua proteção. E pedimos a bênção também do profeta Santo Irmão Alto, como o anjo de Deus entre nós, que nos ama profundamente, e que nos guia rumo ao reino dos céus, e que nos cobre com bênçãos incontáveis. Não só Ele como um profeta de Deus, mas a Santa Rorosa como Espírito Consolador, a quem tanto amamos e demotamos profundamente, e que tem um poder de bênção junto com Maria Santíssima, extraordinária, e que ouve os nossos pedidos, ouve os nossos clamores, e atende-o, desde que for de justiça. Estamos preparados, nesta reunião. Iremos ouvir a mensagem, meditar, e, no final, reservar minutos para falar com os senhores. A Tua bênção esteja conosco, cobrindo o nosso tempo e a nossa vida. A mesma bênção que está conosco, esteja também com todos os infernalcos, e com aqueles que estão a caminho, com destino a este trabalho, que os senhores os tragam, para que eles possam chegar e participar, que mais um momento de hoje. por tudo, primaz, em nome do Senhor mesmo, e do nosso Pai, de todos os santos, nós muito te agradecemos, por este momento, tão importante, na nossa vida. E a reunião, está entregue, em Tuas mãos. Eu declaro, iniciado. Ótimo. 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 Amém. 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 Não, não olhe para trás Se hoje o caminho resistem pernas Amanhã suave ele será Toma tua cruz e segue Com muito amor e a minha pregação Sejas exemplo, pois o Filho de Deus Vem, sim, pelo poder da oração Vem, sim, pelo poder da oração Vem, sim, pelo poder da oração Então, significa que a oração De um justo é ouvida nos céus Orar, pedir, esperar Sendo de justiça Recebe Foi o que o hino diz Vence Pelo poder da oração O hino de número 19 do nosso cenário O título é Força que vence E o que que fala ali logo no início O poder que esta igreja tem Ele é imenso E este poder, irmãos Ele está com a santa avó rosa Com o santo irmão alto E com os santos dos céus Está na igreja apostólica Daí neste momento, antes de nós Meditarmos um pouquinho Na palavra do boletim Permita-me Sua presença Em nossas reuniões Ela é indispensável Tanto na quinta-feira Reunião dedicada a oração Onde todos nós Teremos aí Três Minutos Aproximados Para orarmos Individualmente Aos finais de semana Sábado e domingo A mesma coisa Sua presença É indispensável A não ser por um motivo muito justo Trabalho Estudo Se for a isso Deixo uma pergunta A cada um Quanto tempo você reserva Para Deus? Achar a resposta Deus está Te guardando Te olhando O tempo Integral O tempo todo Você dorme Ele está te olhando Quando na ele São Santos Você levanta Para o trabalho Ele está te olhando Você para Para realizar Os trabalhos Na sociedade Também Ele está te vendo Quanto tempo Nós reservamos Para ele Para o irmão E onde eu adquiro Tudo isso Pastor Essas forças Aqui Porque aqui O nosso templo Nosso templos Adornados Todas as nossas Reuniões Em todas É muito bom Eu estou falando Para você Que esta igreja Tem tanto poder Tanto poder Tanto poder Também estou Lhes mostrando Que este teto Para Deus Ele não existe Ele vê o semblante De todos vocês Vê o meu aqui E de todos nós E ele vai mais além Ele vai lá No interior De sua alma Ele vai lá No interior De sua alma Ele conhece Então Nós devemos Preocupar sim Com nossas atividades Profissionais Educacionais Mas o tempo De Deus Irmãos É importante Quinta Sábado E domingo Nossa reunião Bem frequentada Faça igual Aquele servo De Deus Do passado Alegrei-me Quando me disseram Vamos A casa Do Senhor Olha aí Irmãos Ele se alegrou Quando recebeu O convite Vamos A casa Do Senhor Quando terminava O trabalho Ele também Já falava Lá do interior Da sua alma Com a minha alma Cheia de alegria Eu volto Para o meu lar Mas eu já estou Esperando A nova oportunidade De na minha igreja Eu estar Se todos nós Pensarmos assim Quinto nosso Templo Estará repleto Exceto Quem estuda Quem trabalha A noite Sábado Sábado Um porte Razoável Porque tem as Congregações Vizinhas Mas estará Um número Bem representativo E o domingo Completo Tivemos Exemplos E legados Da Santa Avó Mesmo doente Meu lugar É na igreja Aqui Manifesto O poder O tema Do nosso Boletim O poder E a glória Deste Consolador Nós confiamos Que ela tem Um poder Imenso Quando eu falo Imenso Irmãos É sem medida Imenso Mesmo A glória Que ela teve Pela fidelidade Dela Jesus Ao Pai Recebeu Um galardão Consolador Representante Da segunda Vinda Do mestre O irmão Aldo Mesma Coisa Talvez Alguém Poderá Pensar Mas não É a mesma Coisa O irmão Aldo Não está Mais aqui Como não? Claro Que ele está Aqui Muito mais Presente Atuante Não vemos Mas o importante É que ele Nos vê Pense Pense Meu irmão Este poder Deus deu A esta igreja E aos santos Que aqui Estão Dentre eles Ela Consolador A Santa Avó Rosa É o grande Mistério Que estava Por se cumprir E ser revelado Ao mundo E ao seu povo No chamado Tempo Da regeneração Nas revelações De Jesus Nosso Senhor A São João Registrada No livro Do Apocalipse O apóstolo Via A glória E a vitória Das duas Testemunhas Poderosas De Deus Nosso Pai Cuja revelação Se cumpriu Em nossos dias Na grande vitória De Jesus Ao preparar A Santa Avó Rosa Como representante De todo Seu poder E o arrebatamento Dela Aos céus Para ser Coroada Espírito Consolador São João Ouviu O toque De uma trombeta Por um anjo E do céu Ouviram-se Grandes vozes Que cantavam Um hino Triunfal Que anunciava O reino De Deus Na terra Igreja Passou a ser Do nosso Senhor E do seu Cristo E ele Reinará Para tudo Sempre Sobre O seu povo Então Ele está aqui Ela está aqui Ele Irmão Aldo Também Ou seja Todos Estão aqui Esta visão Esta visão de revelação Do apóstolo Se cumpriu Quando a Santa Avó Rosa Foi arrebatada Aos céus Após Encerrar a missão Em seu corpo Aqui na terra Recebendo Recebendo definitivamente Todo o poder E a glória De reinar Sobre A sua igreja E sobre O seu povo Ela Assentou-se No trono Ao lado De Jesus Sendo Entregue O governo Da igreja A Deus O Pai E ele Passou a reinar E falar Entre nós Através Da Santa Avó Rosa E do Ministério Do Santo Irmão Aldo Que passou A ser O seu Sucessor E representante No governo Da igreja Isto porque Jesus Que vinha Dirigindo E falando A igreja Através Da Santa Avó Rosa Entregou-lhe Esta missão Para que Daí em diante Seu Pai Nosso Deus Passasse A governar E a falar A igreja Através Do Consolador Que ele Havia formado Na pessoa Da Santa Avó Rosa Devolvo a pergunta Aos irmãos Ela está aqui Ou não? Não Está Além dela Estar aqui Ela precisa Estar na alma De todos Os filhos De Deus Está na alma Amada Obedecida Respeitada Adorada Venerada Por todos Os fiéis Então Ela está aqui Com todo Poder E cobrindo Todos os Irmãos Neste momento Neste momento Não só Aqui Mas também Aqueles que estão Neste momento Acompanhando a reunião De oração Se estiver Devotando a ela Com fidelidade Também Conta com este Poder imenso E tudo E tudo o que se pede Sendo de justiça Alcança Recebe Prossegue Ela também recebeu do Pai Do seu Santíssimo Espírito E de Jesus O poder De formar santos Para Deus E preparar Uma igreja Vencedora Pura Sem mácula Já Aqui na terra E reinar Eternamente Nos céus O hino Coração Falou Muita coisa Sobre isso Inclusive Indiretamente Dos sentimentos Ocultos Que estão Lá no interior Lá dentro Do eu Ele disse Em palavras Arranque Tudo isso Pela raiz E volte A ser feliz Ser um vencedor Assim como Nosso Senhor Jesus Recebeu do Pai Todo o poder De preparar A Santa Vó Rosa Para ser O Espírito Consolador Ela também Recebeu Todo o poder Para preparar E aperfeiçoar Os dons Do Santo Irmão Aldo Como profeta Supremo pastor Sucessor Representante Dos seus dons Afim de Servi-la Para governar Dirigir A igreja apostólica O qual ele fez Com muito amor Num período De 44 anos E o que ele fez Intercedeu Por todos nós Ou seja Intercedendo Ajudando A todos Aqueles Que passaram A crer Tanto nela Como Espírito Consolador Da promessa De Jesus E nele Também Como pastor De nossas almas Da promessa Do Divino Mestre Então eu volto Aquela pergunta Ele está Aqui Vendo Vendo Todos nós E quanto mais Frequentadas As reuniões Com fé Confiança Irmãos Maior É redobrado O poder Sobre nós Força Que vence Vencer o que? Todas as barreiras Todas as dificuldades Inclusive O próprio eu O que é difícil Mas se tiver fé Força Vence Porque Todo o poder Dos céus Está conosco Pode ter certeza Pode crer Está aqui Se não tivessem Os senhores Não estariam aqui Como tem certeza Tem fé Clama Pede Recebe Quando não é para ti É para os seus entes queridos Aonde estão? Aqui Então meu irmão Contamos com um poder Imenso Sobre nós Entretanto A Santa Vó Rosa É igual a Jesus Humilde Bondosa Bondosa Justa Justa Caridosa Misericordiosa E tudo fazem Para salvar Uma pessoa Transformando-a Em filhos de Deus Se ele abrir Se ele abrir Se ele abrir a porta Do coração Deixar Jesus Agir Transformar Deixar ela Agir E transformar A transformação Irmãos É em filhos De Deus Filha de Deus Amados Do pai Amados Do irmão Amado Amados Da Santa Avó Amados De Maria Santíssima E de Jesus E vocês São amados Por eles Pode ter certeza Pode ter certeza Outro grande mistério Que foi revelado Pelo Santo Irmão Aldo Sobre as testemunhas Mártires Ou seja Duas oliveiras E os dois Candeiros Do apocalipse São Jesus E a Santa Avó Rosa Tudo se cumpriu De maneira completa E perfeita E um dos detalhes Que marcou muito Foi o seu corpo Velado Pois Por três dias e meio Fato que se deu Para que alguns pastores Pudessem chegar A tempo De suas escalas Para prestar A última homenagem A esta Santa Ainda nesta terra E para Cumprir-se A profecia Do apóstolo São João Que diz As duas Testemunhas Mártires Ficariam Expostas Na praça Da grande Cidade Por três Dias E meio Então Então meu irmão Se nós Não amássemos Profundamente Não tivéssemos Certeza Que ela Era o Espírito Consolador Será que esses Que estavam Longe daqui Cumprindo a sua missão Seus trabalhos Viriam Irmão Talvez sim Talvez não Mas para Dar Exatamente A sua Despedida Daquele corpo Físico Entre nós Vieram Porque estavam ali Expostos Aguardando E porque Sabiam E tinham Certeza Tinha Cumprido A palavra De Jesus Tinha Certeza Que ela Era O Espírito Consolador Que Ia Para os céus Receber O seu Galardão E um Poder Imenso Seria Entregue Para Governar Para guiar Para orientar Para preparar Para santificar As vidas E levá-la Também Um dia Para os céus Te amamos Santa Vó Ainda Quando o corpo Da Santa Avó Rosa Era velado Com grande Resplendor Ela Apareceu Ao Santo Irmão Alto Juntamente Com a Mãe Virgem Maria Santíssima E revelou Que ele Pudesse Falar A direção Da igreja Que Ela É a Grande Benção E o Espírito Consolador Ele Afirmou Grande Benção É O Espírito Consolador Que Jesus Havia Prometido Que enviaria Para revelar Ao seu povo O que ele Não pôde Falar E ensinar Enquanto Esteve Na terra E também Ajudar Os fiéis A terem Perfeito Conhecimento Da sua Doutrina E disciplina E também Da vontade Do seu pai O nosso Grande E poderoso Deus A fé Nos trouxe A fé Nos alimentou A fé Nos fortalece A fé Nos dá Uma Certeza Absoluta Que esta igreja É dos céus E que a doutrina Foi selada Com o sangue De Jesus E teve O aval Da santa avó rosa E A anuência Do santo irmão alto Tudo isso Para garantir A felicidade De todos nós Que amamos Muito ela E amamos também Os santos dos céus Os santos de Deus Aonde aprender Isto Nas reuniões Frequentando Pedindo sabedoria Entendimento Aqui Na casa de Deus Aprendem E reconhecem Esses mistérios Dos céus A segunda Ele já fala Sobre o valor Mas valor do que? O valor Da doutrina De Jesus Falar sobre O ensinamento Do mestre É gostoso Demais Porque todos Os ensinamentos De Jesus É para que os Seguidores Tenham uma vida Contrita Uma vida Realmente De filhos De Deus E que dê Exatamente O exemplo Por ser A imagem De Deus Deus criou O ser humano A sua imagem Todos Todos nós Temos Então se todos Obedecer A doutrina Dele Nosso Senhor Irmãos Guardar Os ensinamentos Praticar Viver Somos reconhecidos Como verdadeiros Como verdadeiros Filhos de Deus Aí diz a palavra A obra doutrinária E o ministério E o ministério Terreno De Jesus Jesus Nosso Senhor Revelaram A glória De Deus A sua bondade O seu amor Pela criatura Humana Onde se Encontrasse Uma criatura Contrita De bom Coração Jesus Não media Sacrifícios Para ir Alcançá-la Com uma Mensagem De amor Uma alma Quanto vale? Pense Monetária Não tem valor Porque nós não conseguimos Quantificar Mas para o mestre Vale muito mais Do que todos Os tesouros Daqui Então ele ia atrás Pessoas de coração Bom Contritas Para resgatá-la Com uma Mensagem De amor Eu acrescento Com uma Mensagem De paz Também acrescento Uma mensagem De perdão Ele foi o bom Pastor Que saia Procura Das ovelhas Perdidas Para trazê-las Para o seu pai O amor O amor de Jesus Pela criatura humana Foi tão grande Que ele entregou Sua própria vida Para salvar E dar a vida E dar a vida Na cidade é só amarmos a nós mesmos amarmos o próximo e praticarmos fazemos o bem e não esperamos a recompensa do próximo, mas sim de Deus ele sabe recompensar cada um de nós o irmão Aldo, a santa avó Rosa os santos do céu sabem lhe ajudar porque irmão, querem que sejam felizes também devemos muito amar a Maria Santíssima pelo nascimento do seu filho ela e São José muito lutaram para preservar e defender a preciosa vida de Jesus com coragem e fé ambos atenderam o aviso do anjo partiram então para o Egito numa longa jornada para salvar o seu filho do rei Herodes que temeroso de perder o poder de reinar tentara matar o menino Jesus os recursos dos quais se valeram para realizar a longa viagem foram as preciosas dádivas que os três reis do oriente ofereceram ao menino Deus tais como ouro incenso e mirra que sabia que ele ia precisar devido ao tempo que iria ficar em terra estranha tudo aconteceu pela providência divina ao fim de que a sagrada família pudesse viver no exílio e para que quando fosse possível pudesse retornar para Nazaré localidade onde residia anteriormente Maria Maria Santíssima e São José cuidaram com muito carinho da vida de Jesus eles foram sempre orientados pelo Pai Celeste até mesmo como sair e se afastar das pessoas que não aceitavam a missão do Divino Mestre sabedoria também estiveram sempre ao lado do Filho Amado pois eles se destacavam dos demais por sua vida santificada pelos sábios conselhos que davam àqueles que mereciam palavras de fé conforto e pela prática do bem e da caridade ao próximo aos doze anos Jesus causou grande admiração aos doutores da lei na sinagoga de Jerusalém pela agilidade do seu raciocínio e por suas sábias perguntas e respostas assim desde a infância Jesus sempre foi conduzido por Deus o seu Pai hoje aqui como nosso Salvador no tempo presente Jesus continua a ser bom pastor que com a Santa Vó Rosa o consolador de sua santa promessa e com o Santo Irmão Aldo nosso pastor por excelência arrebanha aqueles que procuram obedecer em tudo a doutrina as regras disciplinares de honra e de boa conduta que por meio desta santa poderosa ele Jesus nos legou seus sábios ensinamentos como podemos dizer um manual de conduta a minha doutrina manual de procedimentos a minha disciplina nós apostólicos devemos dar muito valor aos ensinamentos que Jesus nos deixou ensinos que valorizam a nossa alma que santificam purificam nosso espírito a fim de que possamos ser vitoriosos e sempre guiados pelo Espírito Santo que através da Santa Vó Rosa do Santo Irmão Aldo nos orientam nos conduzem no caminho do bem e da verdade portanto sejamos sempre unidos em todos os dias enquanto vivermos na terra unidos entre família irmãos irmandades enfim entre todos sobre a graça e a proteção destes santos poderosos queridos estimados irmãos aceite este conselho vivam em paz vivam em união em obediência a toda disciplina pois somente assim alcançarão os céus a felicidade eterna para a sua alma aí eu lhes dizer compensa ser um apostólico de verdade aonde estiver somos amados por Deus pai e pelos santos procure atender os ensinos da santa avó os ensinos do santo irmão alto que com grande amor sacrifício tudo fizeram para que como verdadeiro povo de Deus a nossa igreja seja forte e vencedora pois o amor a união de todos é que nos darão a vitória de cada dia até o final de nossa jornada aqui na terra a recompensa da vida com Deus foi prometida por Jesus nas bem aventuranças quando diz alegrei-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus entenderam meu irmão aí está a belíssima mensagem as duas mensagens lindas maravilhosas como um legado de Deus Pai para nós e nós temos assim uma felicidade imensa como mensageiros de poder transmitir a você ajudar os senhores na meditação compensa irmãos fazer a vontade de Deus quando nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra já imaginou o regozijo que a sua alma vai ter porque na terra tudo é matéria acaba vai ficar a alma compensa meu irmão e você é um grande vencedor tenha sempre isso em mente você é um grande vencedor ao lado de Jesus ao lado da mãe Maria Santíssima ao lado do consolador ao lado do santo irmão alto junto com nosso Deus tudo bem muito obrigado pela sua reverência muito obrigado pela sua atenção pelo seu carinho por ter podido nos ajudar nesta meditação nós vamos falar com ele através das nossas orações será reservado minutos para você falar falar com ele que a santa avó profeta irmão maldo lhes ajude a gravar na sua mente e nas tábuas do seu coração tudo o que você ouviu tudo o que você recordou nesta noite amém por gentileza convido todos para que se coloquem em pé os cantaram o hino de número 172 e nem titulado nesta hora de oração nesta hora de oração oh santa e bendita e nem titulado e nem titulado e nem titulado entregamos em tuas mãos oh santo espírito e nem titulado e nem titulado e nem titulado e nem titulado o pai que mantém acesa está fé está fé no seu coração e na alma cantemos o hino de número 118 graças te damos oh pai graças te damos oh pai e nem titulado e nem titulado oh santo espírito Pela vida de anjos e santos Graças a Deus, oh Pai Pela glória do meu amor Pela glória contigo Por Cristo Jesus o Senhor Querido e santo irmão alto Como é bom passar momentos diante dos teus olhos Diante dos olhos da Santa Avó De Jesus, da Mãe Maria Santíssima e do Pai E ter uma certeza absoluta dentro de nós Que os senhores viram E que neste momento Está cobrindo com bênção Não existe palavras Que nós fôssemos procurar Para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós E por este momento em nossa companhia As nossas atitudes A nossa fé Faz com que nós Sentimos A presença no nosso meio E que temos certeza neste momento Que o Senhor em nome de Deus Derramam bênção Derramam bênção sobre cada vida que está aqui E sobre aquelas vidas E sobre aquelas vidas também Que neste momento estão orando Lá no seu lar Porque acompanhou até aqui Isso é muito bom Isso nos traz uma paz tão gostosa E nos enche de alegria E nos enche de alegria De um contentamento E de um gozo inefável Que não há nada Que não há nada nesta terra Que possa comparar Obrigado irmão Aldo Por sermos amados pelo Senhor Agora Pedimos a bênção Da Santa Avó Quanto poder ela tem Quanto poder Espírito consolador Quantas mães Ela tem consolado Quantos pais Eles tem confortado Quantos jovens Eles tem abençoado Obrigado Vó Rosa Mas eu sinto o desejo Vou te pedir a bênção Para os meus queridos irmãos A bênção da Senhora Acompanhada Com o manto de Maria Que é nossa mãe As duas rainhas Intercedendo E cuidando de nós Obrigado Obrigado Mãe Santíssima Meditamos Sobre a palavra de Jesus Valorizamos o teu ministério Como mãe Santa Vencedora E o irmão Aldo Nos ensinou Pedir a Senhora Mãe Pedir Porque a Senhora Tem poder Merecer Receberá Pai Neste momento Eu quero apresentar Todos para o Senhor É meu dever Como pastor Por mais que o Senhor Viu Eles Por mais que o Senhor Tenha visto todos nós Mas É meu dever Rogar por eles Pai A bênção dos céus E também Sobre esses nomes Que foram depositados Nesta caixa Que os filhos Colocaram com tanta fé Porque tem certeza Que esta igreja dos céus É poderosa E que o Senhor Tem poder Para fazer o que quiser Se for de justiça Pai Atenda esses pedidos Esses nomes Que foram colocados Aqui Que eu tenho certeza Que quem colocou Chegará no seu lar E falará para a pessoa Quando perguntar Colocou meu nome na caixa? Sim Com muita fé E agora leva para a casa Todos nós Acompanha todos Para o lar Dá uma noite feliz Ótimo dia de trabalho Amanhã E um final de semana Excelente Para que todos Compareçam A tua casa Pai Aqui E nas congregações E as bênçãos Sejam Com todos Irmãos Receba a bênção De Deus Jesus Maria Santíssima Da Santa Avó Do Santo Irmão Aldo Eu também Pastor da igreja Dou meu abraço A todos os irmãos Sempre Acompanhados Da bênção do primaz Tenham paz E tenham vida Amém Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL